Rapaziada, no vídeo de hoje, cara, eu vou tá aí meio que fazendo um teste social aí, né, aqui dentro do BlogsFruit. Eu vou tá simplesmente aí tentando trocar minha boda e vamos ver o que as pessoas oferecem por ela, cara. Então fica até o final desse vídeo aí pra ver aí o que vai acontecer. E antes disso, dá o likezão aí, se inscreva, ativa o sininho também e agora partiu pro vídeo. E salve, rapaziada, tranquilaço com vocês, fazendo mais um vídeo sensual aqui pro nosso queridíssimo Clangarinha. Hoje é o seguinte, cara, estou aqui no nosso incrível BlogsFruit, cara, porque hoje, rapaziada, eu vou tá aí meio que fazendo um experimento social aqui dentro do jogo. Cara, eu simplesmente vou entrar aí em servidores públicos aqui dentro do jogo e vou ver, cara, o que as pessoas trocam, cara, por uma fruta da boda, rapaziada. Sim, cara, eu vou fazer esse experimento aí pra ver o que as pessoas oferecem pela boda aí, né, na trade, cara. E vamos ver se a gente consegue, né, cara, ter uma proposta boa aí referente à boda, né, porque a gente sabe que a boda é uma fruta excelente, cara, principalmente aí pra você tá farmando. E vou fazer esse experimento no segundo mundo porque muitas pessoas querem trocar, né, rapaziada. Porque sabe que pra você farmar aí até chegar no terceiro cia, a boda é uma fruta excelente. Então, cara, fica até o final desse vídeo aí pra poder ver se eu consegui uma oferta boa aí pela boda e vamos ver, né, cara, o que as pessoas oferecem aí por ela. Só que antes peço pra você já deixar aquele seu likezão insano no vídeo, se você também é novo, se inscreva aí, ativa o sininho, compartilha pros amigos também, rapaziada. E comenta, cara, quais outros desafios aí vocês querem que eu faça aí envolvendo troca de fruta. Eu coloco nos comentários aí e, rapaziada, comenta bastante aí se você quer que eu continue trazendo vídeo de Bloxfruit aqui pro canal, beleza? Então, rapaziada, eu vou tá entrando aqui no servidor público e vamos ver aí o que as pessoas oferecem, fechou? Dois mil anos depois. Tá, beleza, pessoal, eu já entrei aqui no servidor público, tá? E, ó, tem um pessoal fazendo trade aqui, cara. Eu vou mandar aqui, ó, vamos ver se eu tenho que fazer trade aqui, ó. Eu vou mandar aqui trade, cara, ó lá, ó, vamos ver aqui, ó, tem cheio de gente aqui, cara, vamos lá, ó. Vamos ver o que as pessoas oferecem aqui pela Buda, velho, ó. Eu vou colocar a Buda aqui, rapaziada, e vamos ver, cara, o que o pessoal oferece. O que o, ó, ele ofereceu aqui Dragon, cara. Como é que é, rapaz? Tá, ó, ixi, ele falou que não tem espaço aqui pra lá, ó. Ixi, ele não tem, então não vai dar certo não, rapaziada. Ó, deixa eu sair aqui. Vamos ver uma outra pessoa aqui, cara, ó. Vamos ver aqui, tá, beleza, ó. Tá, eu vou sentar aqui, vamos ver esse rapazinho aqui, ó. Vamos ver se ele oferece trade aqui pra mim, cara. Ó, vou perguntar aqui se alguém quer trade, ó. Vamos ver, ó, o rapazinho vai sentar aqui. Tá, vamos ver, rapaziada, ó. Eu vou colocar aqui a Buda. Vamos ver o que ele oferece pela Buda. Hum, ofereceu borracha. Ó, ofereceu light também, hein, cara. É, hum, ainda tá pouquinho, cara. Cara, não compensa não, velho. Não, não, não vou aceitar, não, não, não. Cancela, cancela. Tá, vamos ver aqui um outro, rapaziada. Eu quero ver um outro, cara, ó. Aqui seria uma trade perfeita aqui, cara. Ó, vamos esperar um pouquinho ali. Pra ver se... Pra ver se ele troca aqui algo comigo, cara. Vamos ver aqui, esperar. Cara, vamos esperar esses rapazinhos fazer trade aqui. Pra gente poder ver, cara, ó. Esse aqui tá bugadão aqui, deve estar de script, né, provavelmente. Então vamos ver aqui, ó. Puxa, eles não terminam aqui a trade logo, rapaziada. Meu Deus, cara. Tá, beleza, pessoal. Eles terminaram aqui a trade, ó. Eu vou colocar... Ó, se ele colocou a dragon, velho. Eu acho que, se eu não me engano, já fui com ele, ó. Ah, não dá o valor, cara. Será que ele trocaria a dragon dele, rapaziada? Ó, eu vou colocar aqui mais uma só pra ver, cara. Ó, vamos ver se ele trocaria aqui a dele. Vamos ver, rapaziada. Cara, será que ele trocaria trade dragon? Será que ele aceitaria, rapaziada, trocar a dragon dele a Venom pela dragon? Não sei. Será? Vamos ver, hein. Ó, eu... Claro que eu coloquei mais alguma aqui. Já me... Não, eu não vou trocar a minha Venom, né, cara. Pô, vai me dar uma veneno por uma Buda? É, rapaziada. Vamos ver, né, cara. Ó, é, pelo menos o pessoal ofereceu aqui. O único que deu uma ofertezinha aqui, ele deu uma light, né, cara. Vou entrar aqui no servidor pra gente poder ver, velho. Três dias depois... Tá, beleza, pessoal. Entrei em outro aqui já, servidor, ó. E esse rapazinho tá querendo Buda, cara, ó. Eu tô de Buda aqui, então vamos ver, ó. Eu vou colocar Buda aqui. Vamos ver pelo que ele oferece na Buda, cara, ó. Ele pediu Buda. Vamos ver o que ele oferece, rapaziada. Lembrando, cara, ó, tô em servidor público, tá, rapaziada? Como vocês podem perceber, ó, servidor público mesmo, tá? E vamos ver o que ele oferece, ó. Cara, o pessoal sempre vai colocar a borracha aqui pra dar o valor, né, cara? É, basicamente, sempre esse é o valor da trade, né, cara? O pessoal coloca aqui borracha e coloca light pra poder bater aí o valor, né? Acho que é muito difícil aí alguém querer trocar aí por algo mais sensato. Quer dizer, às vezes não. Vamos ver aqui, rapaziada, esse rapazinho aqui, ó. Vamos ver aqui o que ele oferece na minha Buda, cara. Eu vou colocar a Buda aqui e vamos ver o que ele colocaria aqui pra oferecer na Buda, velho. Ó, é, o pessoal sempre coloca borracha, cara. Eu não estou suportando mais. Cara, que já, basicamente, já bate o valor aí da Buda, né, cara? Então, é algo bem doido aí, né, rapaziada? Mas será que dá pra... Será que dá pra pegar algo melhor do que a borracha aqui, cara, na trade? Não! Vamos tentar, hein? Tá, pessoal, entre em outro servidor público aqui, ó. Tem um pessoal fazendo trade aqui. Então, vamos ver, ó. Vamos ver aqui, rapaziada. Vou sentar aqui e vamos ver o que ele oferece, ó. Vou oferecer aqui a Buda, rapaziada. E vamos ver, cara, o que ele colocaria aí. Vamos ver, ó, pela Buda... Ó, ele colocou a Love, hein, cara? Eles estão deixando a gente sonhar! Hum, vamos ver, ó. Pela... Vamos ver qual que ele... Hum, passou do valor, cara. Será que ele colocaria a outra? Mas ele colocou a Love, rapaziada, ó. Vamos dar aqui uma pelada e vamos ver o que ele colocaria... Hum, se eu colocasse a Domínio, cara, ó. Vamos colocar aqui uma Domínio e vamos ver o que ele colocaria aqui a mais, hein. Tô fazendo um teste, ó. Ó, não bate o valor, mas vamos ver, rapaziada. Eu coloquei ali a Domínio, né, que é a Controle. Vamos ver, ó lá, ó. É, acho que... Eu acho que ele não tem mais do que isso, né, rapaziada? Então, eu acho que não vai dar, cara. Tá, beleza. Vamos ver aqui uma outra pessoa. Vamos ver aqui, ó. Ah, esse rapazinho já voltou aqui, mas vamos ver, rapaziada. Ó, vamos ver aqui se eles trocam, velho. Será que alguém vai querer trocar aqui comigo? Vamos ver, vamos ver... Ixi, a rapazinha aqui sumiu, cara. Vamos ver aqui, 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 ó. Esse rapazinho, será que ele vai fazer triste comigo? Pô, deixa eu colocar aqui, né, cara? Tem que escrever aqui, ó. Opa, vamos ver, vamos ver. Deixa eu sentar aqui pra poder ver, né? Se ele é quieto. Meu Deus, tô perdido aqui, ó. Vamos ver, ó. Eu vou colocar aqui, rapaziada, a Buda, cara. Vamos ver, vamos ver, ó. É, porque a Terremoto e a Buda, elas têm o mesmo valor, né, cara? Ah, beleza. É, ele trocaria... É, eu acho que na teoria, meu, que a Buda aí, ela vale a Terremoto, né, cara? Então, pô, eu vou cancelar aqui, mas eu queria pegar algo melhor, rapaziada. Ó, esse aqui eu já fui trade com ele. É, velho, vamos entrar aqui em mais um, cara, pra ver se a gente consegue achar uma proposta melhor, rapaziada. Uma eternidade depois. Tá, galera, entrei em mais uma aqui, cara. Ó, vamos ver, ó. Eu vou vir aqui e vou ver se eles vão aceitar a trade, cara. Ó, vamos ver, ó. Cara, ó, eu vou colocar aqui, pessoal, a Buda. E vamos ver, ó. Vamos ver o que ele oferece, não, ó. Cara, sempre... De novo, cara! Todo mundo vai colocar aí, cara, sempre ela, velho, ó. Eu vou dar uma peladinha aqui pra ele. Vamos ver se ele consegue colocar uma Dog, ó. Eu vou colocar aqui. Vixe, ele não tem espaço no inventário dele. Vamos colocar uma Venom. Vamos ver o que ele oferece nesse valor de trade, cara. Se ele colocar uma fruta mais top, né, cara? Vamos ver, ó. Ele tem que colocar uma fruta boa, hein? Ó, ele falou que ele quer Buda ali, ó. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver qual que ele vai colocar. Ó, é. Ele colocou a Speeder. A Speeder eu já tenho, pessoal. Assim, é... Não sei, cara, não sei. É que eu tô colocando outra fruta também, né, cara? Não tem muita lógica. Olha lá, ele quer a Buda, rapaziada. Então, mas mesmo assim, ó, não dá o valor, tá vendo lá? O valor não dá, cara. Realmente, o pessoal quer muito a Buda, né? Só que, poxa, geralmente o pessoal sempre oferece aí. Sempre a terremoto, uma borracha, uma light, né, cara? Ah, vamos ver aqui mais uma pessoa aqui se alguém troca, ó. Tá, beleza. Vamos ver aqui, ó. Vamos vir aqui pra gente poder ver aqui se alguém troca, ó. Vamos sentar aqui pra ver se alguém vai mandar trade aqui, rapaziada. Acho que ninguém vai mandar trade não, hein, cara? É... Ah, ele já foi com ele, rapaziada. Tá, beleza. Vamos entrar aqui em outro pra poder ver, velho. Tá, beleza, pessoal. Entrei aqui mais um servidor aqui. Vamos ver, cara, ó. Vou sentar aqui, cara. O nome todo diferente aqui. Vamos ver se eles vão querer trade, cara. Vamos ver aqui. Ó, tem um rapazinho que já vem aqui no trade, ó. Eu vou colocar aqui, rapaziada. Ó, vou colocar a Buda. Ixi, ele já... Ué, mas... Colocou ele e já saiu do trade? Ô, louco. Não deu nem tempo, rapaziada. Tá, beleza, né? Entrei aqui. Não, vamos ver isso aqui, ó. Vamos sentar aqui. Vamos ver, ó. Eu vou colocar aqui, rapaziada, a Buda pra ver o que ele daria na Buda, ó. Vamos ver. É, seria uma trade mais ou menos isso, né, ó. Agora, vamos ver aqui, ó. Eu vou dar uma pelada aqui só pra poder ter uma emoção. Eu vou colocar aqui, pessoal, a Domínio, cara. Vamos ver, ó. Coloquei aqui a Domínio. Claro que a Domínio, ela é muito mais forte, né, rapaziada? Vamos ver o que ele colocaria aqui, cara, ó. Vamos ver, ó. Ele quer a Buda, rapaziada. Esse é o problema, tá? Então, ó. Cara, será que essa trade aqui tá valendo mais? Ô, louco. Não é possível que é tão valioso assim essa trade aqui dele. Tá, vou colocar aqui a Gravity, cara. Vamos ver. É, eu já meio que quebrei aqui um pouquinho ele, né? Vamos tirar aqui pra ver. E vamos ver, ó. É, aqui já bateria, rapaziada. A Domínio aqui nesse trade, tá? Mas então assim, garinha, ó. Sendo bem sincero, cara. Se você for trocar aí, né, as suas frutas, né, referente a Buda, rapaziada, cara, basicamente eles sempre vão oferecer aí, né, a terremoto, vão oferecer também aí, poxa, uma light, uma borracha, uma love. E assim, acho que mais do que isso você não consegue, ainda mais se for uma fruta não permanente, tá? Se fosse permanente, claramente valeria aí uma dog, ou até mais aí, eu chutaria até uma dragon, tá, rapaziada? Por ser permanente, tá? Mas é isso aí, cara. Fiz aqui o teste pra poder ver o que o pessoal ofereceria aí na Buda, né, cara? A gente viu que recebemos aí várias propostas entre light e até a terremoto e a love. Mas é isso aí, pessoal. Se você quer que eu faça aí outros experimentos, né, cara, referente a outras frutas, comentem nos comentários aí qual fruta você quer que eu faça esse experimento. E também comenta aí, pessoal, se você quer que continue trazendo vídeo pra vocês de Blocks Fruit, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!